Meus convidados de hoje são um casal ilustre, ela é irmã do Zezé de Camargo e Luciano, ele é pentacampeão mundial, tetacampeão brasileiro, mas eles são daquele tipo bom de famosos, gente como a gente que adora uma zoeira. Então uma salva de palmas pra Luciene de Camargo e Denilson! E aí? Tudo bem com vocês? Ah, mas que confusão! Vem cá, eu tô achando... Esquece, esquece que isso tá... Que confusão! Vou falar uma coisa agora, não me entenda mal, mas tô até surpresa da sua mulher tá assim com esse decotão, você deixou ela vir vestida assim? A gente teve uma discussão em casa. Teve uma DR mesmo? A DR em casa, mas aí, como eu costumo chamá-la, né, de Coronel de Camargo, ela falou, não, eu vou, é, a Coronel de Camargo falou, eu vou, falei, amém! Eu tô falando isso não porque eu acho ousado qualquer outra coisa, é porque eu vi no Instagram um dia você decidiu... O vídeo do vestido branco! Exatamente, vamos dar uma olhada pra quem não viu? Só pra vocês entenderem por que eu fiz essa pergunta, bota aí. Muzão, vem ver se esse vestido tá bom pra eu ir pra festa. Esquece! O quê? Esquece! Por quê? Esquece, sem chance, esquece, sem chance. Mas não era assim que você queria... Era, não, tá muito curto. Tá muito curto, esquece. Não tá curto? Tá curto? Esquece, esquece. Esquece, esquece. Você ia na festa com ela? Era o meu aniversário. Ué, ela tava toda bonitona pra você, você achou que não? Não, então, aí eu cheguei em casa do trabalho, aí ela falou assim... Ela falou, mozão, vou querer esse vestido no teu aniversário. Eu falei, esquece. Eu falei, esquece. Mas por que ela não podia ir toda bonita? Você agora, no momento diferente do mundo... Aí ela falou assim pra mim, posso gravar? Você falou isso? Não, é uma semana antes do aniversário, eu falei, mozão, e aí, como você quer que eu vá, posso, né? Não, vai com vestidinho coladinho no corpo, eu gosto que você valoriza aí a cinturinha. É ou não, gente? Fala a verdade. Não sei, eles não sabem nem se... Fala a senhora, não tá legal o negócio? O negócio não tá legal? O negócio não tá legal. Eu tô dando pra você no olho, Daniel. Quando eu esquecer, eu já esqueci. É, ele é ciumento, mas ele autoriza, né? Não é machista. Mas, enfim, aí eu tava em dúvida de qual roupa colocar e perguntei pra uma amiga minha que tava lá no dia, eu falei, ai, não sei que roupa pôr, né? Ela falou, coloca aquele vestido branco, é lindo. Eu falei, você tá louca, aquele vestido é muito curto. Aí eu tava experimentando, é muito curto mesmo. Esquece. Eu estava experimentando o vestido e ele chegou. Que? Você esquece? Você não vai? Não, esquece. Você não vai com esse vestido. Eu falei, não, não, você não pediu pra ele. Você vai casar agora, não vai? Eu vou casar. Então, depois você me fala. Mas eu gostei que ela falasse, ele não é machista, porque ele autoriza. Isso é... É, não. Isso aí não é um pouco machista, não. Ele chega a pedir. Não, não é questão de autorizar. Ele pede. Ele gosta que valoriza. Então, mas ela ali ia estar no seu aniversário, vestida pra você. E mesmo assim, você não... Não, mas estava curto, né? Não, é muito curto. Eu não sei, mas são três dedinhos. Eu puxei ele tudo, 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 tudo aqui pra baixo. Fiquei sem respirar. É o quê? É ciúme de verdade? Não, mas é... O que é aquilo ali? Esquece. Esquece. Não. Esquece. Você não vai me convencer. Não, não quero te convencer até porque já foi. Esquece. É porque eu quero aquele vestidinho pra mim. E eu quero saber... Não, mas de verdade, eu queria entender assim, na sua cabeça é o quê? Os homens vão ficar olhando pra ela, é isso? Não, é porque realmente eu achei curto demais. Então, mas qual que é o problema de ser curto? Eu vou te explicar a minha ideia. A mulher, pra ser sensual, não precisa usar um vestido tão curto. A mulher pode ser sensual de calça jeans. Sim, claro. Mas também de vestido curto. Também de vestido curto, mas não tão curto. Porque o beirando curto, pra mim, já fica vulgar. Ah, você achou que ela estava vulgar. Achei que estava vulgar. O beirando curto fica vulgar. Então tem que ter um meio termo. Então tem um crime. Eu não acho feio. Então, ela colocou esse vestido e falou assim, mozão, tá muito decote. Aí eu falei assim, esquece. Mas você autorizou decote, tudo bem. O curto é que te quer. Não, aí eu falei pra ela, eu falei, não, mozão. Não, mas eu dei um truquezinho. Não, eu falei pra ela. Tem um truquezinho, viu, gente? Cola com uma fita dupla face. Ah, pra não escafar uma minha. Além de ficar seguro e não movimentar. É, na descontração faz um pouco. Eu dei um já um fechadinho, entendeu? Eu já fechou um pouquinho. Eu queria fechar aqui, costurar e fechar aqui. Ele falou, não, deixa, tá bom. Aí eu dei o truquezinho. Não, tá bonito, o decote tá bonito. Eu tô olhando pra você, você tá lindo, rapaz. Não, tá bonito, dá um close, dá um close. Vê se tá bonito. Também nem dá um close, também dá um close. Dá um close. Mas você, ele sempre foi ciumento? Sim, na relação ele é mais ciumento do que eu. Ah, isso é verdade. Você que tinha toda a possibilidade de ser mais ciumenta que ele, não é? Porque ele era super mulher. Você era da balada? Não, super não, mulherinha. Mulherinha, não valoriza. Você não era baladeira? Eu não era baladeira, não era moradeira. E você era? Eu era tsunami. Eu era... Mas você era tipo qualquer coisa? Jogou na água, fez te bonto, ia? Não, teve momentos. Teve momentos? Teve momentos. Teve momentos que a gente tem umas derrotas. Você deve ter uma derrota. Não, ele tem várias derrotas. Com certeza. Ele tem várias derrotas. Peraí, quem não tem derrota aí, levanta a mão, pelo amor de Deus. Derrota tem. Não, desculpa, Mojão. Só dois levantaram. Tá bom, só dois levantaram o braço. Tá bom. Mas tem derrota no currículo dele. Lógico que tem. Tem muita derrota. Não, calma. Tem muita derrota. O Denilson, tem gente da banda aqui que só tem, tá invicto. Até o que ganhou uma. Só tem derrota. Cara, todo mundo tem uma derrota. Eu tive algumas. Mas...